Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pós-transplante, o resultado é cerca de 4 meses e meio. Aqui é na região atrás, a gente costuma fazer uma retirada bem distribuída para não ficar nenhuma falha. Qual a área que foi reposta? Foi parcialmente aqui essa área da coroa. A gente costuma fazer cerca de, depende da queixa da pessoa, cerca de 20% ou 30% da região. Mas a área principal dele, que na verdade o cabelo dele começava mais ou menos a partir daqui. Ele só tinha essa parte aqui da parte frontal e toda essa área das entradas, ela é 100% feita, porque ela é praticamente liso. Aqui a gente observa que aí tem cerca de 60% do resultado. Ainda tem os outros 40% para crescimento. A gente está fazendo esse vídeo para também mostrar como é o meio do caminho, né? Que às vezes tem gente que só acaba vendo o resultado de um ano após o tratamento, mas é bom saber como é que fica no intervalo também, né? E aqui é só para vocês terem uma ideia de como ele era na região frontal, você vê que praticamente o cabelo começava meio que da metade da cabeça para trás. Muito obrigado. Obrigado.